Música A ideia de relançar é porque esses dois discos, o Na e o Estopim, o disco que eu tinha lançado anteriormente, eles estavam esgotados já há algum tempo. Então, como o disco foi lançado, o piano e voz foi lançado pela gravadora MCD, lá dentro houve interesse de relançá-los também. Nesse clube a gente sozinho se vê, pela última vez, à espera do dia, naquela calçada fugindo para outro lugar. Eu acho que tem público para tudo. Ultimamente eu não tenho encontrado dificuldade de público. A gente tem visto isso nessa turnê do piano e voz, ela está indo muito bem. A gente tem tido casas lotadas, em teatros grandes, nas outras capitais também. Vem até a esquina. Você não conhece o futuro que tenho nas mãos. Embora as portas vão todas se fechando, E no curral do rei, janelas se abram ao negro do mundo. Mas eu não me acho perdido, no fundo da noite partiu minha voz. Já é hora do corpo vencer amanhã. Outro dia já vem, e a vida se cansa. Só na esquerda, fugindo, fugindo para outro lugar.